Bom, e Lula ficou fora do jantar oferecido pelo presidente americano Joe Biden a 30 líderes mundiais. O encontro com a presença de chefes de Estado e empresários aconteceu na última terça-feira no Metropolitan Museum of Art em Nova York. No horário do jantar, a agenda de Lula previa encontros com outras pessoas. E aí, Silvio Navarro, Lula foi barrado no baile e ficou de fora desse encontro com 30 líderes. Logo ele que se gabou ontem de ter feito um acordo em prol dos trabalhadores com o presidente Joe Biden. É, ele não tem a importância que acha que tem pelo mundo, a importância internacional, absolutamente. E ainda que exista algum alinhamento em algumas questões entre os democratas, Joe Biden e o Lula, que na verdade hoje faz uma defesa do eixo Rússia-China, abertamente. Ele é um defensor do Vladimir Putin, mundo afora. Ele não esconde mais isso. Então, ainda que exista qualquer tipo de alinhamento em algumas questões ideológico, os Estados Unidos estão vendo o que o Brasil está fazendo. Estão vendo a que papel o presidente Lula tem colocado o Brasil no mundo. repito, próximo de um eixo China-Rússia, aliado de ditaduras sanguinárias. Não nos esqueçamos que antes de chegar a Nova York nessa décima nona escala internacional, é capaz que ele passe por Brasília para alguma visita em algum momento. Mas antes dessa viagem a Nova York, ele passou por Havana, num tal de G77, com o Sul Global, algo que talvez faça algum sentido no contexto da Guerra Fria. Mas é evidente que é uma frente anti-americana, esse discurso anti-americano dele. A própria fala empoerada, ideológica, atrasada na ONU, que, como a gente disse aqui, poderia ter sido feita em fevereiro de 1980, na fundação do PT, dá na mesma, ele não muda, é sempre a mesma ladainha. Aquela fala, em algum momento, a gente teve a sensação que ia escapar um imperialismo yanque, algo desse gênero. Então, os Estados Unidos estão vendo aquilo que está acontecendo. E o Lula continua fazendo o papel de ir a não diplomático pelo mundo, Paulo. E o Lula continua fazendo o papel de ir a não diplomático pelo mundo,